Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto Bíblico, Bíblia novinha, plastificada. Comprei para a tenda do Necromante para a playlist Minuto Bíblico, porque nós vamos avaliar todos os versículos em todas as Bíblias. Vai demorar décadas, mas vamos fazer. Já avaliamos Gênesis 1, 2, 1 Reis 22, 21, 2 Reis 18, 4, Eclesiastes 12, 1 Salmo 53, Provérbios 34. Vamos fazer isso com todas as Bíblias em língua portuguesa. As que eu não tenho, eu vou comprando. Acabei de comprar a nova Bíblia pastoral e agora estou comprando a nova Bíblia de Jerusalém. E vamos comprando as que não temos. Vamos avaliar a nova pastoral. É a nova Bíblia pastoral. Essa aqui é a terceira impressão de 2014. Leio primeiro o livro de Reis 22, 21. Vamos ver como se comporta. O Gênesis 1, 2 foi horroroso. Foi reprovada a tradução. Ficou com 4. Reprovado. Vamos ver aqui. Primeiro Reis 22, 21. Foi então que um Espírito doeu aqui do lado. Ai, doeu. Doeu, doeu, doeu. Vai ser ruim assim? No cafundó do Judas. É indesculpável. Não tem desculpa um tradutor fazer isso. Ponto. Já está reprovado. Não, já está reprovada a versão. Nota zero. Nota zero. Vamos só continuar lendo esta porqueira aqui. Foi então que um Espírito, lixo, um Espírito se aproximou, colocou-se diante de Yavé e disse, eu irei seduzi-lo. Yavé lhe perguntou, de que modo? Nota zero. Zero. Vou até fechar. Porcaria de versículo traduzido. No hebraico, o que o digníssimo tradutor aqui traduziu como um Espírito, está escrito, você pode checar com os olhos da sua cara, não acredite em mim, não confie em mim, não confie em ninguém. Te dou um conselho, não confie em ninguém. Não vale a pena confiar em ninguém. Cheque. Avalie. Você confia nas traduções e eles te estupram o cerebelo. Arrebentam com os seus neurônios. Te fazem de otário. E como você é espiritual, é das orações, dos jejuns, das correntes, não sei das quantas, te fazem de trouxa e você ainda fala, aleluia. Em hebraico está escrito, ha-ru-ah. Ninguém pode traduzir ha-ru-ah como esta porcaria traduzida aqui. Um Espírito. Se tivesse escrito ru-ah, aí tanto faz. Você pode traduzir Espírito, um Espírito, o Espírito, aquele Espírito, o que for. O contexto determina. Mas quando está escrito ha-ru-ah, você tem que traduzir o. Aí é o Espírito, o vento, depende de como você vai traduzir rua, que não está aqui em discussão, Espírito, que seja, mas aí é o Espírito. A cena é muito clara. Yavé quer enganar o rei, porque Yavé quer matar o rei, acabe. Yavé quer matar o rei, mas tem que arrumar uma desculpa esfarrapada aí. Como é que eu vou fazer? Me ajude aí. Aí ele fala com os aspones dele lá. Que é tudo aspone mesmo, porque Deus fala, aí fica um falando com o outro, ninguém fala nada. Aí Deus pergunta para os aspones, aí, como é que eu vou enganar aquele trouxa lá que eu estou a fim de matar aquele otário? Aí fica lá um aspone falando com o outro, aspone falando com o outro. Aí, o Espírito de Yavé, sim, o Espírito de Yavé, Haruah, fica olhando aquele monte de aspone, puxa saco, burro, sem dar uma dica que prestasse, ele chega para Yavé, e fala, Yavé, não adianta esperar desses aspones aí, não, que isso é tudo uns borra bosta, deixa que eu resolvo. E como é que você vai resolver o Espírito de Yavé? Eu vou fazer os profetas mentirem, vou falar os profetas, fazer os profetas falarem para o rei que se eles atacarem a cidade, ele vai vencer, mas ele não vai vencer, ele vai morrer, mas ele vai achar que vai vencer, ele vai atacar, ele vai flechar do meio da cabeça e morre, aquela porcaria lá, não é isso que você quer? Você não quer que ele morra? Eu faço ele morrer fazendo os profetas mentirem para ele. Ah, que bom, Yavé, Rua, você é bom, hein? É por isso que eu escolhi você como meu ordenança, meu secretário, Davi tem Joab, eu tenho você, vai lá, faz os profetas mentirem, os profetas vão mentir para o rei, o rei vai acreditar nos profetas, vai atacar a cidade, vai morrer aquela peste. Isso é o que está escrito no texto. Palavra de honra. Se você não acredita, pega o texto hebraico. Não adianta pegar essas porqueiras aqui, traduzido errado. Se você vier conversar comigo com tradução errada, eu pego a Bíblia com tradução errada e estou na tua cabeça para ver se funciona teu cérebro. Então, pegue o texto hebraico, você vai ver que está escrito Rua lá. Inclusive, tem uma Bíblia que traduz certo, o resto é tudo porqueira, serve para nada, só para enganar bobo. Agora, por que o tradutor bota um espírito? Porque ele está com medo de escrever na Bíblia que o espírito vai fazer, o profeta mentir, vai matar o rei. Por quê? Vai dar discussão na igreja. Como é que os padres... Porque isso aqui é Bíblia de católicos. Um católico fazendo isso? Um evangélico fazendo isso? Isso é triste? Mas o que se vai esperar do mundo evangélico em relação à Bíblia? É só destruição, manipulação e patifaria com a Bíblia. No mundo evangélico, não há ninguém que faça nada que preste com a Bíblia. Mas no mundo católico, não. No mundo católico, você é sério. Católico não precisa mentir usando a Bíblia. A igreja autoriza o católico a estudar a Bíblia direito, o evangélico não pode, é tudo lavagem cerebral, tudo tonteria, tudo estupidez, porque ele é obrigado a mentir. Ele tem que mentir para os crentes que a porqueira que ele está falando lá do púlpito está na Bíblia. Está nada. Ele usa a tradução errada, interpreta errado e fala errado. Mas é inerrante, é a revelação do Espírito. Agora, um católico fazer isso? Se com o evangelho você tem que dar com a Bíblia na cabeça dele uma vez, um católico faz isso, você tem que dar com a Bíblia 819 vezes. Sem perdão, um católico faz isso, não. É um traste um católico que faz isso. porque o católico pode dizer a Bíblia diz isso, mas a autoridade da igreja diz assado. Ah, caiu na conversa fiada protestante evangélica, vai virar zona. Se o catolicismo for por esse caminho, vai se perder o único lugar onde se estuda a Bíblia com seriedade no planeta. porque quem acha que no mundo evangélico se estuda a Bíblia com seriedade, já vi que não tem que esperar nada de quem ache isso. Mas no mundo católico se estuda a Bíblia com seriedade. Até que você pega uma porcaria dessa. Gênesis 1, 2, uma bosta. Primeiro reis 22, 21, outra bosta. E nesse caso, nota zero. Nota zero. Tem que voltar lá para o Instituto Bíblico de Roma, aprender hebraico de novo. Ainda que eu acho que não é um problema de hebraico, não. É um problema de vergonha. Tem que tomar vergonha e traduzir direito. Porque sabe traduzir direito. É compromisso teológico espúrio. Imperdoável. Eu esperava mais de católicos. Como eu sempre digo, de evangélicos eu não espero nada. Mas de católicos eu esperava. Levei um tapa na cara. Fico triste. Porque o cenário no futuro, se os católicos vão por aí, acabou. É tragédia. Não tem esperança. Se você gostou, clique no joinha. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. E deixe um comentário. Professor, ofereça rodadas de café para nós. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos ver se nos próximos versículos, porque a gente avalia versículos, na Bíblia toda. Vamos ver se nos próximos versículos, a nova paixoral diz a que veio, porque até agora porcaria completa. doar. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL